Oi pessoal, hoje eu quero estar mostrando aí pra vocês o Augin AirWeb, que é uma ferramenta gratuita que vai estar permitindo que a gente visualize objetos em 3D, em realidade aumentada, dentro do navegador do celular. Então a gente não vai precisar instalar nenhum aplicativo ou algo do tipo pra conseguir usar essa funcionalidade. Então bora dar uma olhada em como a gente faz pra pegar os nossos projetos 3D do Blender, que também é uma ferramenta gratuita, e levar pra dentro do Augin. Então pra começar eu peguei esse arquivo pronto nesse site. O link eu tô deixando na descrição pra quem quiser baixar. E eu trouxe ele pra dentro do Blender. Então aqui no Blender, algumas coisas importantes. Por padrão ele já vem com uma câmera e uma luz na cena. A gente pode estar deletando esses dois itens então, porque eles não vão fazer diferença na realidade aumentada. É importante que as texturas estejam linkadas, então como vocês podem ver a textura principal aqui de madeira tá funcionando bem. E as medidas tem que estar corretas se vocês quiserem uma visualização realista na realidade aumentada. Então aqui, de acordo com as métricas que eu tô trabalhando do Blender, ele tem mais ou menos uns 2 metros de largura. E é isso que ele vai apresentar na realidade aumentada. Mas caso fique desproporcional, é possível ajustar lá. Uma coisa bem importante. Aqui eu já deixei o arquivo virado para o eixo Y. Vocês podem observar o eixo Y nesse verdinho aqui. Aqui no gizmo vocês conseguem ver qual é cada eixo. Quando a gente abre ele no visualizador do Augem, essa parte aqui do eixo Y, que tem o X à sua direita, né? E a bolinha verde sem nada escrito, é a parte que ele determina como frente lá no site do Augem. Então, a gente, pra deixar direitinho, deixa o nosso objeto virado para esse lado. Já que a gente tá trabalhando com um arquivo que vai ser exibido no nosso celular, não pode ser algo muito pesado. E os arquivos em 3D, como a gente pode visualizar aqui, ativando o Wide Frame, eles são compostos por polígonos. Que são essas regiões aqui, essas peças que compõem o nosso objeto 3D, né? E quanto mais polígonos, melhor vai ficar a qualidade do nosso modelo, só que também vai ficar mais pesado. O Augem recomenda no máximo 100 mil polígonos, para que a visualização rode fluida no celular. No Blender, a contagem de polígonos fica aqui embaixo. Então, a gente consegue ver aqui, ó, 13 mil faces, 18 mil triângulos, a gente ainda tá dentro dos limites, tá tudo certo. Se por um acaso eu precisar reduzir a quantidade de polígonos de um objeto, por exemplo, esse vaso aqui, ó. Eu poderia selecionar ele, vir aqui nos modificadores, e adicionar esse modificador aqui, ó, o Decimate. Com essa barra de slide aqui, eu consigo ir reduzindo a quantidade de polígonos. Vocês podem ver ali, ó, vai chegar num ponto que o objeto vai ficar estragado. Porque ele não vai ter polígonos o suficiente para representar bem aquela forma. Mas a gente pode, dentro do possível ali, mantendo um pouco de qualidade, reduzir a quantidade de polígonos dos objetos. Depois de fazer esse tratamento nos objetos, se eu quiser reduzir o polígono, clico em aplicar aqui, para que o objeto, quando for exportado, vá com menos polígono. Se eu não aplicar, ele vai continuar como estava antes. Outra coisa importante em questão de qualidade, resolução, vocês podem ver que as bordas que são curvas, por exemplo, aqui nas letras, elas são representadas por face. Ela é toda facetada. E, deixa eu desligar a visualização aqui, o Airframe, isso fica perceptível na luz. Nessa região aqui de baixo do O, em cima, todas essas curvas ficam muito aparentes. A gente consegue diminuir essa sensação de facetado, sem alterar a quantidade de polígonos. Então, a gente tem aqui, clicando com o direito no objeto, duas opções, que é o Shade Smooth, que ele suaviza a forma que a luz se comporta em cima do objeto. Mas vocês podem ver aqui que ficou suave demais, né? Estragou a forma. E tem o Shade Flat, que é como estava antes, que ele deixa como se tudo fosse plano, né? Ele evidencia muito esses planos. Então, para conseguir um meio termo entre isso, a gente vem aqui nesse painel, nessa abinha de Normals, e clica em Auto Smooth. E a gente muda para o Smooth, Shade Smooth, e aqui a gente consegue ver que ele deixou suave só nas partes mais arredondadas. Então, vamos fazer o mesmo aqui no objeto do lado. Vim aqui no Auto Smooth, troca aqui para Smooth, e ele vai ficar com esse aspecto bem legal, e vai se manter na visualização em realidade aumentada. Se você está trabalhando, por exemplo, com texto, com um vetor, com um logo, alguma forma do tipo, que vocês importaram, e extrudaram ele aqui dentro do Blender, essa forma provavelmente vai estar como curva. E curvas não vão aparecer na realidade aumentada. Por isso, antes de levar para lá, então, por exemplo, aqui, esse texto é uma curva. Posso vir aqui nos modificadores, adicionar o Solidify, e aumentar aqui a espessura dele. Para poder usar esse objeto na realidade aumentada, a gente vem aqui em Object, e nessa opção aqui de Converter, Convert To, e daí, nessa segunda opção aqui, para criar uma malha partindo de uma curva. E agora, como vocês podem ver, ele mudou o ícone aqui em cima, né? E agora ele é uma malha. E o modificador aqui, que deu essa espessura no nosso texto, sumiu, ele foi aplicado. E outra coisa que vocês podem observar, é que aqui, temos de novo aquele aspecto facetado, né? dessa área curva. Então, a gente vai ativar o Shade Smooth, que vai, nesse primeiro momento, deixar o nosso modelo zoado. Daí, a gente vem aqui, nessa aba, e ativa o Auto Smooth. Deixa eu até incluir esse texto em cima do objeto. E agora, pessoal, a gente vai exportar para estar levando para dentro do Algin e visualizar em realidade aumentada. Então, a gente vem aqui em File, Export, e vai escolher esse formato aqui, ó. Esse formato vai permitir que a gente exporte, levando as nossas texturas embutidas dentro do arquivo. E, tá exportando. Feito isso, tá aqui o meu arquivo. A gente vai estar acessando esse site da Algin, então. Vou deixar o link na descrição. E aqui, a gente já consegue ver um exemplo de um modelo 3D, na visualização web, com um tr-code do lado, para a gente poder visualizar em realidade aumentada. Aqui tem um vídeo explicando sobre como subir o teu próprio projeto. E aqui, algumas informações sobre como tu pode estar inserindo essa visualização de realidade aumentada no teu próprio site. Mais um exemplo aqui de modelo 3D, na visualização web. A funcionalidade da realidade aumentada está disponível para celulares e tablets compatíveis com R-Kit ou R-Core. Então, em caso de algum problema, vocês podem estar verificando aqui nesses links se o celular de vocês é compatível com essa tecnologia. O meu celular, por exemplo, é um S7, um celular de 2016, e ele é compatível. Então, acredito que os celulares mais recentes não vão ter problema com isso. E para a gente subir o nosso próprio modelo, a gente vai clicar, então, nesse botão aqui. Ele vai trazer a gente para essa página. Eu vou dar um nome aqui, eu vou botar móvel. E aí a gente preenche aqui com e-mail, um nome. E a gente escolhe o arquivo. Eu vou estar selecionando, então, esse aqui. A visualização pelo Augem é gratuita e ela fica disponível por 30 dias. Então, se vocês quiserem manter esse arquivo disponível por mais tempo, vocês marcam essa caixinha aqui e vocês vão receber uma notificação de como vocês podem estar estendendo esse tempo. E agora eu clico aqui em upload. Ele vai processar o arquivo. Ah, importante! O nosso arquivo não pode ter mais do que 10 MB. Então, como vocês podem ver, o nosso arquivo aqui ficou bem leve. Ele tem 1,2 MB. Então, está dentro dos padrões aí. Quanto mais leve, melhor para a gente estar rodando ele no celular. Então, aqui, pessoal, ele terminou de processar o arquivo. Então, vocês podem ver, está aqui o nosso modelo e o texto que a gente adicionou. E aqui ele gera um link, né? Deixa eu clicar aqui, ele vai abrindo uma aba nova. E esse é o link do teu arquivo. Então, tu pode estar enviando esse link para outras pessoas. Então, como eu tinha falado, quando a gente carrega aqui a página, o objeto está virado de frente para nós. Porque lá no Blender, a gente deixou ele virado para o eixo Y, como eu tinha explicado. Aqui tem o QR Code desse link, para que vocês possam estar escaneando ele e visualizando em realidade aumentada no celular. Vamos ver agora como é que isso funciona. Então, aqui eu escanei o QR Code e abri no Google Chrome do celular. O visualizador mobile é igual ao desktop, nessa página aqui. Só que ele tem esse botão de ver em AR, sim em AR. Então, a gente vai clicar aqui e ele vai carregar essa visualização em realidade aumentada. Então, para começar aqui, ele pede para tu fazer um movimento com a câmera, para ele identificar onde está o chão e posicionar o nosso objeto. Então, vocês podem ver aí, a gente consegue movimentar ele na cena, rotacionar ele e até mudar a escala dele. E orbitar ele, observar ele de qualquer ângulo. Então, está funcionando bem aí, a gente consegue aproximar aqui, ver os detalhes do modelo, as curvas estão suaves, adindo as letras. Quero mostrar para vocês agora um teste relacionado à animação. Então, eu peguei esse arquivo aqui de Betanera e eu deixei ele aqui sem a textura, né? O Blender mostra ele rosa, sim, porque ele está sem a textura. Então, eu já vou mostrar para vocês quando vocês baixam o arquivo, importam ele de outro programa e a textura não vem linkada. Então, como que a gente faz para resolver? A gente vem aqui na aba de Shading. Vocês vão estar selecionando, então, aqui nessa abinha de View, a imagem, né? Então, a textura que eu estou usando é essa textura Betanera 2. A gente vem aqui nessa abinha Imager e vem em Replace. Então, eu vou achar aqui a imagem que dá o Replace, ó. Ele já encontrou. E se houverem outras imagens deslinkadas, vocês vão encontrar elas aqui na lista. É só ir linkando. Beleza? Então, voltando aqui para a aba Layout. Esse arquivo aqui, ele vem com uma animação. Vou estar deixando aí também na descrição para quem quiser baixar o arquivo. Mais uma vez, vocês podem ver aqui. Deixa eu ativar a visualização de polígonos. A gente está aqui com 90 mil triângulos, né? Então, a gente já está chegando perto ali do nosso limite. E a gente pode estar reduzindo isso. Então, para isso, a gente vai vir aqui na abinha de Modificadores e vai adicionar o Decimate. Então, aqui a gente vai poder reduzir a quantidade de polígonos no nosso objeto. Vou botar aqui um Decimate também. Opa, cuidado para não ir demais. Sempre cuidando para manter ainda a legibilidade do nosso modelo. Então, Decimate. Isso aqui já está legal. Então, a gente pode ver aqui, a nossa contagem caiu bastante. Estava em 90 mil, já está em 39. Então, a gente conseguiu reduzir mais da metade dos polígonos da cena. Deixa eu dar uma reduzida aqui nessas rodas também. Tudo certo, então. Deixa eu visualizar aqui sem o Airframe, para ver se está tudo bonito ainda, né? Então, não comprometeu aqui a visualização do modelo. E a gente não pode esquecer, né? Em cada objeto que a gente usou do Decimate, a gente tem que aplicar ele. Para que quando a gente exportar, realmente vá com os polígonos reduzidos. Então, a gente pode ver aqui, a gente foi de 90 mil. Agora já estamos em 18 mil. É um número bem menor. Então, nesse modelo aqui, eu fiz uma animação. Então, se vocês derem o Play aqui, ó. Ela gira. Olha que a observação é que quando vocês vão animar aqui no Transform as propriedades de rotação, vocês não podem animar no padrão XYZ de rotação. Esse padrão aqui não funciona lá no Algin. Então, a gente tem que mudar ele para o Quaternion aqui, que foi onde eu fiz a animação. Então, se essa janelinha não estiver aparecendo, vocês apertam aqui ele. Vocês apertam ele no teclado de vocês. Ou aqui nessa setinha. Ou aqui nessa setinha. E aqui no item, né. Com esse objeto selecionado, vocês vão mudar aqui. Vai estar como XYZ Euler. E vocês vão mudar para Quaternion. E daí agora, aqui nessa aba do objeto, vocês vão estar podendo animar inserindo Quiframes aqui no Transform do objeto. E exportando ele com animação. O padrão lá no Algin, a animação roda em loop. Então, quando ela chegar no último Quiframe, ela vai voltar para o primeiro. Então, agora a gente pode, de novo, exportar o arquivo nesse formato aqui. E, de volta aqui no site, eu vou recarregar a página. E fazer o upload aqui do arquivo que a gente acabou de editar junto. Clico para fazer o upload. Então, aqui terminou de upar, pessoal. A gente consegue visualizar aqui o modelo. Vou acessar esse link aqui. Que nem eu falei, esse é o link do nosso arquivo. Então, ele vai ficar salvo aqui. Salvem esse link nos favoritos de vocês. Se vocês quiserem manter o acesso a ele. A animação não vai aparecer aqui no preview web. Ela vai aparecer só na visualização de realidade aumentada. Então, bora dar uma olhada como ficou. Então, como vocês podem ver, aqui nesse preview, não funciona a animação. Então, para ver a animação, a gente vem aqui na visualização de realidade aumentada. Vou fazer um movimento aqui para ele identificar o chão. E aí está a nossa betoneira com a animação. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta nova aí. E espero também que vocês usem bastante de forma criativa aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.